Bom galera, bora aqui para o nosso terceiro episódio daquela nossa maravilhosa série chamada Como Não Jogar Stardew Valley Aquela bonita série em que eu ensino para vocês coisas úteis e inúteis, que podem ajudar você ou te atrapalhar aí E nos nossos últimos episódios a gente destravou o centro comunitário, já até completei um pacote Temos mais algumas outras coisas para a gente colocar aqui nesse centro comunitário ainda, que a gente precisa correr atrás A gente vai correr atrás dessa xeriva e dourada aqui também e vamos ver se a gente consegue completar mais esse conjunto aqui também Então galera, bora logo para o episódio de hoje, deixa o seu like aí se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative o sininho de notificações aí, para que sempre que tem vídeo novo você seja notificado E já quero começar vindo aqui na caverna, já pegando essa maravilhosa mora E galera, o seguinte é esse, como vocês bem podem estar vendo, acabei perdendo a porcaria da espada E eu vou ter que dar um jeito de pegar outra espada Mais para frente nesse vídeo, eu vou comprar um item aqui para vocês aí, que olha, é uma máquina de fazer dinheiro Caso você tenha colocado esses códigos aqui, mas ao mesmo tempo que é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina que atrapalha muito também Aguenta aí, passar do vídeo, que vocês vão ver essa máquina biruta minha aí Bora já começar aqui então, calvando um pouco a nossa fazenda, né, para deixar ela um pouco lustrada, igual a minha careca ali em cima, ó Tá vendo a minha careca ali, bonita Aproveitar que o dia está chuvoso, vamos ver se a gente consegue pescar Bora aproveitar esses dias de chuva que a gente tem aqui no jogo, para a gente poder pescar, pessoal Por que é importante pescar em dias de chuva, David? Tem um peixe específico lá para o centro comunitário, que você só pega em dia de chuva Que é o bagre Se não me engano, o madeirão, você também só pega ele em dia de chuva também Então o que a gente vai fazer? A gente precisa ir atrás desse peixe nos dias de chuva Em específico, dias de chuva de primavera Depois que passou a primavera, vai ter outras variedades de peixe que poderão ser pegas nos dias de chuva Então por hora, enquanto estamos na primavera, vamos aproveitar e vamos pescar um pouco Já é até bom para a gente poder aumentar o nível da nossa pesca Para a gente poder conseguir uma vara melhor para a gente poder utilizar Boa, vamos ver se a gente consegue pegar Eu acho que é uma carpa Esse peixe que vem agora, eu acho que é uma carpa Não, não é, é uma shigan Mas já é lucro, é um peixe que a gente tem que colocar lá Basicamente o peixe não tem muito segredo de pescar, galera Só tem que manter aquele peixe naquela barrinha verde ali E não deixar a barra verde sair do peixe igual eu deixei aqui agora Porque senão o peixe vai embora Você é burro Odeio a pescaria desse jogo, odeio mesmo Tá Ó, conseguimos um peixe gato Não sei se a gente vai utilizar ele lá, mas já tá bom Carpa, boa Conseguimos uma carpa e uma shigan Que dá para a gente já colocar lá E aí não tem segredo, a galera vai ficar pescando aqui Até conseguir pescar um tanto de peixe bom Vou ver se eu consigo pescar só mais um peixe aqui E aí eu já vou pegar e já vou descer lá para a cidade Por quê? A gente vai pescar lá na cidade Boa, pegamos uma carpa A gente vai lá para a cidade Ah, Danilo, para que tem que pescar lá na cidade? Porque alguns tipos de peixe em específico Você só consegue pescar em riacho Riacho é o quê? Riacho é toda essa parte aqui, ó Que vem aqui, que atravessa na cidade E deságua até aqui, ó Tudo isso aqui é riacho Parte desse riacho tem na cidade A gente tá aqui no Lago da Montanha Entendeu? O Lago da Montanha tem peixe específico para a gente pegar Mas agora a gente vai lá para a cidade Porque lá também tem alguns peixes específicos para a gente pegar Fora que a gente também vai comprar mais algumas xerivas lá com PR Se possível, eu já vou no centro comunitário Aliás, já tô aqui no centro comunitário mesmo Mas vamos deixar esses peixes aí dentro logo Para já livrar nossa barra Vamos lá A gente não bota nada aqui, ó Bota isso A Shigan Certo? Falta colocar esse aqui Mais paciência E aqui, por enquanto, a gente não bota nada Bora vazar logo daqui Vamos lá para a cidade Vamos comprar sementes de xeriva E vamos pescar lá na cidade Bora comprar aqui Bastante semente de xeriva Acho que sem já tá bom Porque eu quero muito conseguir as sementes de ouro, né? Qualidade de ouro Bora pescar aqui na cidade E a cidade tem um segredinho aqui para você poder pescar, sabe? Na cidade Não só na cidade, mas com o passar do jogo Você vai encontrar esses buracos pretos fundos aqui, ó Tá vendo? Tenta sempre pescar Fazendo com que a linha caia bem próximo desse buraco preto Porque nesse buraco preto aí No caso, essa vara não deu porque a linha dela é pouca Mas dentro daquele buraco preto É mais propício que venha peixes melhores para vocês aí Saindo daqui agora Vamos pescar um pouco de coisa aqui Que não seja alga, caramba Que era um peixe Vamos pescar alguns peixes aqui E vamos lá para a praia Para a gente poder ir lá pescar na praia também Lá tem outro pontinho preto também Muito sacana, muito safado Que é importante vocês se atentarem lá Para poder pegar os peixes lá também Boa Alucine Inclusive, ó Já terminei o nível 1 de pesca Nível 1 de pesca vocês não vão ganhar nada de muito útil Apenas aumento de... Se não me engano vai aumentar um pouquinho a linha da vara de pesca Se não me falha a memória Mas paciência Vamos continuar pescando aqui É, pesquei um lixo Quero ver se a gente consegue pescar até o nível 3 Porque o nível 3 a gente vai desbloquear o covo Desbloqueando o covo também vai desbloquear as iscas para a gente Desbloqueando as iscas vai desbloquear uma vara de pesca nova Uma vara de fibra de vidro se não me engano Uma vara de ferro, alguma coisa assim Que dá para poder equipar as iscas nela Uma vara com iscas é mais fácil Da gente poder pescar peixes melhores Lá Não sei que peixe que é esse galera Outro Alucine Não lembrar o certo Qual que é o horário que o bagre ele aparece Mas eu sei que eles aparecem aqui O local que é mais fácil para você pegar o bagre e o madeirão É na floresta cinza seiva Aquela floresta que tem ali perto da torre do mago É que tem um tronco atrapalhando Pegamos uma xigã Mas para a gente poder remover aquela tora de madeira que está lá A gente vai precisar de um machado com nível de ferro Entendeu? Aquele machado ali está nível pedra A gente precisa melhorar ele para o nível bronze Depois nível ferro O de nível bronze ele consegue tirar uns outros troncos de madeira de lei Que tem lá na fazenda Desgraçado Desgraçado Fica Eu odeio pescar nesse jogo Vocês não tem noção Eu odeio pescar nesse jogo Odeio Com rancor Eu odeio Eu jogo a vara no morde A hora que morde é o fila da puta desse que fica andando para cima e para baixo Parecendo que aqui está uma pulga louca Está pulando em 50 cachorros para chupar o sangue Não fica parado em poder prender esse fila da puta Me mata de raiva Eu quero saber de uma coisa Já pesquei demais aqui Bora para a praia logo Estou irritado com isso aqui Já Vamos logo para a praia Quando vocês forem pescar Não se preocupem com conversar com ninguém não Viu pessoal Ainda mais se você estiver assim como eu Sem amizade com ninguém Para a praia Aqui nesse ponto mesmo Já dá para a gente poder pescar um pouco Alguns peixes bons ou ruins Aqui a gente consegue uma enguia também Se não me falha a memória Arrenque O ponto safado escuro que eu falei para vocês Que tem aqui na praia É numa pedra que tem aqui Está vendo a pedra solitária? Está vendo esse local escuro aqui? Fica bem aqui perto e lança a vara lá Viu? A boia foi literalmente certinho lá dentro Agora foi uma anchova Não sei se lá a gente coloca a anchova ou a sardinha A gente coloca um dos dois lá No centro comunitário Eu não lembro qual Mas só vamos pegar esses peixes aqui logo Uma sardinha Mais um peixe Se tiver algumas bolhas na água Preocupe-se em pegar e jogar a vara lá nessas bolhas Porque nessas bolhas que aparecer na água Costuma vir peixe melhor Bora pescar mais um pouco pessoal Vamos vazar daqui Para a gente poder voltar logo para a fazenda Já vamos dar uma passada lá no centro comunitário também Para a gente poder pegar E já deixar parte desse peixe que a gente pegou lá Esse bicho esquisito que vem aqui para cima Se não me falha a memória Ele deve ser uma enguia Se for a enguia GG A gente precisa dela É uma enguia Enguia Beleza Bora lá para cima então pessoal Para a gente poder colocar alguns desses peixes Lá no centro comunitário Chegando lá na fazenda A gente vai vender alguns peixes E vamos ver se a gente consegue plantar um pouco Dessas sementes aqui de xerive Com a locine Não temos o peixe sol Nem o baguio Nem o salmão híbrido Ah beleza Estou querendo pescar na madeira Completamos um pacote galera Conseguimos uma isca artificial A gente vai abrir ali Boa E um dos pacotes ali Daquela parte ali A gente vai completar ainda hoje Então aguenta aí Vamos jogar essa carpa aqui dentro Essa anchova Essa enguia E esse alocine E essa sardinha aqui também Vamos deixar esses outros peixes aqui Guardados de preferência Vamos agora dormir Para a gente poder virar o dia Aí ó Peixe Mais uma especialização em pesca Essa especialização em pesca Se não me engano Aumenta um pouco A linha da vara de pesca Acordamos Tá um sol do cão Estamos com sorte hoje ainda Vamos ver se tem alguma coisa Para a gente pegar aqui dentro Se tiver a gente já pega Beleza Tem essas duas coisinhas aqui Vamos pegar aqui então A nossa semente Nossa enxada Vamos já vir aqui Começar a arar isso aqui Assim E vamos plantar Mais xerivas aqui A gente vai lá na hobby Para a gente comprar o item Que vai dar para a gente Dinheiro infinito Você já vai ver o porquê E energia infinita também Esse item vai dar para a gente A gente vai lá no Clint Comprar os minérios Que a gente vai utilizar ainda hoje Deixa eu ver aqui Se eu já tenho a receita Tem a receita da fornalha A gente já vai fazer uma fornalha Para a gente fazer os minérios Que a gente vai levar Lá para o centro comunitário Mas por hora Vamos só regar isso aqui Regamos Sobrou um pouco de semente xeriva Não tem problema Vamos guardar elas aqui Vamos lá para a cidade Por agora Vamos direto lá para o ferreiro Para a gente poder abrir Esses geodos aqui Abrindo os geodos O que a gente vai fazer? A gente vai lá para o centro comunitário Deixar essas madeiras aqui Que no caso Eu estou segurando aqui Opa Quartos refinado Boa Inclusive Eu falei para vocês lá da espada Quando você perde a espada No caso Como eu perdi no episódio anterior Ela não aparece aqui Olha só A caixa de achados e perdidos da vila Ela está vazia Por que? Perdeu a espada Acabou Se fodeu Vai ter que achar outras maneiras De conseguir pegar a espada Uma das maneiras É fazendo o seguinte Derrotando essas 10 gosmas aqui Utilizando a foice Para depois que a gente conseguir fazer isso A gente poder Ter acesso a guilda Aí a gente entra lá E compra uma espada de bronze Que é melhor para a gente poder utilizar Chegamos aqui no ferreirão Vamos aqui processar geodos Vamos ver o que a gente consegue Aqui nesses geodos Isso aqui a gente guarda Que a gente vai utilizar lá no centro comunitário Vamos levar para o Gunther Isso aqui a gente guarda Vamos fazer o seguinte galera Vamos comprar Presta atenção 5 minérios de ferro 5 minérios de ouro Beleza? Carvão não precisa Que a gente já tem Cobre a gente acabou de pegar agora O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma barra de cobre Uma barra de ferro E uma barra de ouro Que são itens que a gente precisa Para poder levar lá para o centro comunitário Vem aqui do ar ao museu Pegar um item desse Vou colocar ele até aqui embaixo Isso aqui a gente guarda Tem outro item aqui Que eu esqueci de entregar para o museu Esse amarelinho aqui Beleza galera Vamos sair daqui Vamos agora para o centro comunitário Colocando esses itens lá O que a gente vai fazer? Vamos lá na Robin Comprar o item aí Que vai fazer a gente ter dinheiro infinito Praticamente aqui no jogo Que a gente vai precisar De parte desse dinheiro aí Muito em breve aí Porra Deus Que item que é esse? Que é dar dinheiro infinito no jogo? Digamos que é algo que você usa Para atazanar as pessoas Calma que nós vamos lá Vocês já vão entender o que é Porque às vezes eu estou bugando A cabeça dos dois Mais do que a minha A gente vai deixar aqui então Esse cristal aqui E as madeiras Vamos deixar primeiro as madeiras Porque a madeira aqui Precisa de mais nove Para a gente poder colocar aqui Paciência Bora sair E bora ali Para o lado ali Naquela nova área Que abriu Porque ali agora A gente vai colocar Esse cristal da terra Que a gente pegou Caso o cristal da terra A gente coloque ele aqui E maravilha Por hora vai ser só isso aqui E aqui em cima Que a gente vai colocar A barra de bronze A de ferro e a de ouro Vamos lá para a Robin Pegar o item que eu falei Para vocês que é importante Para a gente pegar Vamos lá rapidinho Para Você está me tirando Que a Robin Na terça-feira Na terça-feira A Robin não fica aqui Na terça-feira A Robin fica lá No armazém do Pierre Lá fazendo exercício Pagado que eu fiz Mas é burro Vamos então Ali para as minas Para a gente poder minerar Um pouco Vai ter que deixar Para comprar esse item Amanhã Quarta-feira Vamos ali logo Minerar um pouco Ver se a gente desce Mais um pouco de níveis Aqui Aproveitar quanto a gente Tem a energia alta E aproveitar Que a nossa sorte Está boa hoje Viu vocês Como que você vai fazer Para vocês derrotar As gosminhas lá Basicamente Vocês tentam Encurralar ela no canto E mete a foissada nelas Só não dá Para usar a foice Para poder bloquear O ataque das gosmas Mas dá para atacar As gosmas Já foi uma Só a gente arçar mais nove Ó Chama mais uma gosma Já mata ela Já matou também o inseto Uma foissada só Matamos mais uma gosma Solta oito Vamos pegar esses minérios De cobre aqui também Sebrar essa bosta Velha aqui Vamos usar madeira de lei Chama mais uma escada Vamos descer Aqui temos mais uma gosma E já temos ali Cristal de quartzo Que é um outro item Que a gente vai levar Lá também para o centro comunitário Matou mais uma gosma Vamos pegar esse aqui Vamos matar esse inseto aqui Porque tem chance De vir em semente antiga Matando o inseto É mais uma gosma aqui Morre gosma Morre gosma Quase morre aqui É eu Preciso urgentemente De uma espada Quase que eu fui de base Aqui agora Morro Só mais cinco gosma Mas é o seguinte Vamos descer naquela escada Lá ver se a gente Acha logo essas cinco Aliás abriu uma escada Vamos descer aqui mesmo Dia de sorte excelente Consegue achar umas escadas Uma em seguida da outra Matou mais uma Ingerir essa alga aqui Vamos ingerir agora Cenoura da terra Boa Mais uma gosminha Matou mais uma gosma Boa Vamos mandar nove Oito gosma morta né Falta só mais duas Mais duas que a gente achar E fazer elas de base A gente cumpre Nossos requisitos aí Ó Achei a nossa primeira vítima Beleza Nove mais uma Matamos a gosma Legal Mas não adianta Ir lá pra guilda agora Porque se não me falo a memória A guilda agora está fechada Olha lá Guilda dos Aventurais Aberto das duas às vinte e duas Já são vinte e dois e quarenta A gente for lá Agora vai estar fechado Boa Anel pequeno com imã Aí sim Chegamos no nível dez Vamos ver o que a gente consegue Uma bota de couro Dá um de defesa E um de imunidade Boa Vaza logo daqui Vamos direto lá pra casa Dormir Pra poder passar a noite Assim que amanhecer Vamos ali na Robin Pra gente conseguir O nosso item Que eu falei pra vocês Que é importante pra gente E a gente já pega e já vaza Lá pra guilda novamente Eu fiz duas fornalhas ali Como vocês bem podem estar vendo Já coloquei lá As pepitas de ouro e de ferro Pra poder ir fazendo O baú encheu aqui A gente vai precisar de fazer mais baú Dá pra fazer um baú agora Não dá Então vamos pegar ele aqui Vou botar ele aqui do lado Vamos guardar o restante dos itens aqui Que a gente não vai utilizar Vamos ver logo a noite pessoal Vê a gente não vai ter conseguido Tanta coisa assim né Mas com o item que a gente vai conseguir Dar Robin A gente vai conseguir grana E muita É Já ficou pronta as primeiras barras de ferro Precisamos de um carvão Pra gente poder fazer A barra de bronze E aí Já é os itens que a gente pode levar Lá pro centro comunitário Já temos algumas coisas prontas Aqui pra gente coletar Como exemplo Batata A gente já pode levar Lá pro centro comunitário Algumas flores aqui Essas flores a gente não utiliza lá Isso aqui a gente recolhe Com a foice Boa E esse espaço vago Que ficou aqui agora Conseguimos aqui a barra O que a gente vai fazer? Aquele espaço vago Que ficou ali pessoal A gente vai usar Pra poder plantar A xerívia Certo? A xerívia aqui restante Que sobrou inclusive O número top de xerívia 69 69 Tudo de essa merda Planta logo aqui as xerívias Porque as batatas ali A gente vai guardar um pouco E uma a gente vai levar Lá pro centro comunitário Beleza Já plantei a xerívia Agora é só a gente regar A gente já tem a batata Falta a couve-flor e a vagem A vagem é isso aqui A couve-flor deve ser essa coisinha Que tá crescendo aqui Se não me falha a memória Bora regar então essas plantas aqui Inclusive galera Deixa eu ver o seguinte Eu tenho 23 cobres Deixa eu já transformar eles em barra No caso vai ficar faltando um pouco Pra gente poder Pra gente poder dar upgrade Em uma das nossas ferramentas Porque cada ferramenta aqui no jogo Você utiliza 5 barras de algum minério 5 barras de cobre 5 barras de ferro 5 barras de ouro 5 barras de irídio Coloquei lá os cobres Pra irem fazendo Eu acho que já fez De todos os minérios do jogo O cobre é o que menos demora Pra poder ser feito Plantas regadas Assim como eu falei ó Faltando bem pouquinho Pra gente conseguir terminar Uma barra completa Então agora a gente vai fazer o seguinte Galera Vamos lá pra parte de cima do mapa Pra gente poder comprar O nosso item lá com a Robin E já irmos lá pra guilda Também Chegando Vamos entrar na Robin Ah agora ela tá Ainda bem O item em questão Que a gente precisa Que está aqui na Robin pessoal É esse daqui ó Telefone Ué Porra dele Você vai usar uma porra de um telefone Pra poder gerar grana Sim galera Em resumo É isso aí A gente vai usar um telefone Pra gente poder gerar grana Não só isso Vai utilizar o telefone Pra ganhar muita grana Porque vocês não tem noção O tanto de grana Que a gente vai conseguir Com esse microfone aqui Microfone ó Com esse telefone Não só grana Não só grana a gente vai conseguir Mas a gente vai conseguir Também praticamente Energia infinita Por que Por causa do seguinte Do código 434 Que é o código Da fruta estrela do jogo Ela aumenta a energia E ao mesmo tempo Se você conseguir pegar ela E vender ela Dá 7777 moedas de ouro E aí Utilizando disso A gente vai burlar o jogo hoje Ali tá fechado Vamos já burlar um pouco Então o jogo Olha só Coloquei o telefone aqui Vou colocar esse calendário Aqui em cima também Mas antes desse Eu vou falar o seguinte Quem deu essa ideia Foram alguns inscritos aí Que comentaram Nos meus últimos vídeos Que eu postei Inclusive se você tiver Alguma dica Alguma ideia Pode postar aí também Que provavelmente Eu vou estar falando aqui No vi Não só isso Mas também com o decorrer Dos episódios Com certeza eu vou estar aí Dando salves Para o pessoal Que chegar e comentar Nos meus vídeos Beleza? Olha só agora Tá vendo? Clicando no telefone Apareceu algumas pessoas aqui Vamos ver a Robin Ela não fala o nosso nome Vamos ver o Clint agora Opa 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 Conseguimos alguma coisa Mas é assim Que eu vou falar para vocês A fruta estrela A gente ingere Mas não é só o Clint Que fala o nosso nome Vamos ver o Pierre Ele não fala o nosso nome Então vamos ver a Marn Repara que eu peguei E estou segurando a folha Olha só o que vai acontecer Opa Boa Vamos ver o Gus E olha só o que a gente tem Ali embaixo Três peixes lenda Duas frutas estrela Sabendo que Clint A Marn E o Gus Falam o nosso nome É só a gente aí Ser feliz aí Vamos conversar com o Gus De novo aí Repara que ali embaixo Está ganhando peixe E fruta estrela Só aumentando ali embaixo A quantidade de peixe E fruta estrela E ganhamos um pouco De energia ainda Por causa da fruta estrela Sigam essa dica Segurem uma folha Ou algum recurso Na mão Para não ingerir a fruta estrela Quando estiver usando o telefone Agora é só a gente vir aqui Vem na caixa de remessa Joga a fruta Joga o peixe E espera o dia virar Mas enquanto o dia vira Ali está dando duas horas Já deu duas horas inclusive Bora lá na guilda dos aventureiros Para a gente conseguir uma espada melhor Não sei nem porque Que eu estou com a cadeira Aqui no meu inventário Não sei o que eu tenho na cabeça Que eu peguei a cadeira da minha casa E coloquei ela dentro do meu inventário Não sei o que eu estou arrumando da cabeça Eu não bato bem na cabeça Porcaria Formal aí galera Vamos entrar Boa Aqui a gente tem Algumas coisas Para a gente poder matar Para a gente poder zerar o jogo 100% Perfeitamente Quando a gente conseguir Uma dessas conquistas A gente tem que vir conversar Com esse rapaz aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos ir aqui Espada de metal Já compramos a espada Que a gente vai utilizar Da agora para frente Aqui no jogo Vamos lá Para o centro comunitário Vamos já completar Um outro pacote lá Para a gente poder destravar Uma área lá em específico Para a gente poder ir logo Lá para o deserto cálico Para vocês verem A maluquice que a gente vai arrumar Os itens que a gente tem aqui São todos do lado de cá Olha só Aqui a gente bota Um desse Aqui a gente bota Uma barra de cada Boa A gente ainda consegue Uma fornalha a mais Que a gente pode utilizar lá Esse aqui a gente vai botar Da de lá Olha só Agora olha só A doideira A gente vai precisar completar Mais um pacote A gente vai precisar completar Para a gente poder destravar ali Esqueci que destravava Direto aqui primeiro Que bosta Mas calma que vai dar certo A batata Se não me falha a memória A gente usa Está na parte de cima Aqui ó Vai faltar vagem e o repolho E aliás é a couve-flur Vamos ali para a vila Vamos finalizar o dia pescando A única coisa que a gente pode fazer Por agora Vai pescar daquele jeito Que eu falei para vocês Tentando jogar Caso a linha direto Na parte preta Que é a parte profunda Ali ó Chegou bem perto Agora vamos pescar Tem muito o que fazer Pescar e esperar Puxa antes da hora Alga Peixe top Eu peguei Boa Foi um peixe Brema Esse brema A gente usa lá também No centro comunitário Aqui ó Brema A gente usa na pesca noturna CD Está vindo só As pesca top Só os itens top Que a gente está conseguindo pescando Aqui hein Quando não é lixo É o CD Bosta Fazer uma brema Opa 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 Galera Olha só Olha nas bolinhas ali Bira na bolinha e joga Olha Vê que brilhou Chega até aqui Que aqui fica mais perto ainda Jogou Brilhou Espero que provavelmente Vai vir peixe mais rápido E mais fácil Aqui para vocês Com qualidade melhor ainda De preferência A Shigan Keno Soltou bolinha de novo Espera que já A gente vai conseguir Mais um peixe Ou uma alga Xixi lenta Mais um peixe Boa Não importa qual peixe que vem O que importa é a qualidade Que ele vem Boa Deixa eu levar um negócio aqui Foi para pesca nível 2 Bora lá Voltar para casa Para a gente poder vender Alguns desses peixes aqui Já virá o dia Vender essa brema Vender a Narciso Vender essa outra brema aqui Resta a gente guarda Vamos ver agora o seguinte Quanto a gente vai conseguir ganhar Apenas Com esse macete Do telefone Vamos ver Opa Cultivo nível 2 Boa Pesca nível 2 Agora a gente tem isca Conseguimos coleta de nível 3 Também Bacana galera Olha só Olha o tanto de grana Que a gente já tem 120.455 de grana Caralho Isso tudo usando Um macete simples Que são Códigos de itens valiosos Do jogo Eu podia ficar aqui Há horas e horas Aqui ligando Atazando nos outros Para eu não falar meu nome Mas eu não vou fazer isso não Mentira Perdeu o machado A Rob perdeu o machado O machado dela Bora pegar esse machado dela E tal Estravou mais uma Quantidade de área Aqui para a gente poder Plantar mais xirívia Bora pegar e plantar xirívia Lá nasceram Os nossos Couve-flores Para a gente levar Lá para o centro comunitário Eu vou regar isso aqui Para a gente poder voltar Lá para as minas Né? Porque não tem muito O que a gente fazer aqui hoje O que a gente vai fazer Lá nas minas David? A gente vai tentar Pegar ao todo 100 minérios de bronze Que eles minérios lá de bronze Por quê? Porque eu quero ver Se eu já deixo preparado As barras Para a gente poder melhorar A picareta O machado A enxada E o regador No caso São 5 barras Para cada upgrade deles Ou seja Como são 4 itens Que a gente quer utilizar 5x4, 20 E são 5 pepitas Para cada barra 5x2, 10 5x20, 100 5x0, 0 5x2, 10 100 pepitas de bronze 100 pepitas de ouro 100 pepitas de ferro Que a gente precisa E 100 pepitas de iridio também A gente precisa para poder No caso em específico Para a gente poder atualizar Todas as nossas ferramentas Para todos os níveis possíveis Mas lá na mina A gente só vai focar Por hoje Nas pepitas de bronze Beleza? Conforme a gente vai descendo A gente vê se a gente consegue As de ferro Se não me engano As pepitas de ferro A gente consegue Só nos andares de gelo E as de ouro Nos andares de fogo Mas enfim Vamos atrás de bastante Pepita de bronze Esquece as pessoas Não conversa com ninguém Se você tem algum objetivo Que tipo Vai te gastar muito tempo Foque nesse objetivo Fazer carinho no cachorro Sai cachorrinho É cachorrinho Fia da puta Isso aqui É porque eu quero melhorar o machado Nem poder tirar essas porqueiras daqui Essas porqueiras Vé aqui Já está me engano É tentando já Opa cerejinha Antes da gente lá minerar Vamos ver se a gente consegue Pegar mais algumas madeiras aqui A gente poder completar Aquele Outra parte lá do centro comunitário logo Mas é claro galera Que isso vocês vão conferir Apenas no próximo episódio Porque esse episódio Já ficou gigantesco Não vou mentir pra vocês Esse episódio Que eu gravei hoje Eu vou com certeza Dividir ele em dois ou três episódios Porque eu fiquei mais de duas horas Pra gravar Esse episódio aqui Inteiro completo pra vocês No caso Ele ainda não acabou né Tem mais coisa aqui pra mostrar Mas eu vou mostrar pra vocês aí No próximo episódio Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele seu like Compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E já ativar o sininho de notificações Pra que sempre que tem vídeo novo Você seja notificado O que eu peço pra vocês é o seguinte Deixe seu comentário aí Beleza Eu vou estar marcando o nome De todas as pessoas Todas as pessoas que comentarem A partir desse vídeo aqui E dos outros vídeos anteriores também Que eu vou gravar De Star de Vale E vou estar dando salve pra vocês aí Conforme eu vá gravando Os outros episódios Não se esqueça o seguinte também Se vocês tiverem alguma dica aí Interessante Algo útil ou inútil Para poder ajudar a gente nessa série Pode deixar nos comentários também Que eu com certeza Vou fazer ele aqui Pra provar se dá certo ou não Beleza? Bom, mais ou mais é isso Então beleza Falou Fiquei com Deus E fui Tchau pessoal Tchau pessoal